Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Task Slab e aqui a gente vai continuar na nossa parte 2 sobre emulação, ok? Eu espero que vocês tenham gostado desse formatinho de vídeo, então aqui tá mais um nesse formatinho e a gente vai continuar o que a gente começou no último vídeo. Se você é novo por aqui e você não viu a parte 1, o link tá na descrição, tá? Eu sugiro fortemente você olhar a parte 1, porque isso daqui vai assumir muitas coisas que foram ditas na parte 1, ok? Então vamos lá. Nós vamos começar agora então a nossa emulação da CPU RISC-V, ok? RISC-V. E a gente vai fazer um interpretador, como eu disse no episódio passado, tá? E vamos lá. Primeiro vamos começar vendo o que é que a gente vai emular do RISC-V, tá? O RISC-V é uma especificação bem abrangente, tá? Se alguém quiser ver a especificação, tem a especificação em português. O link tá na descrição também do PDF. RISC-V, tá? Então ele é 32 bits por instrução, tá? A gente tem uma versão de 64 bits, a gente tem uma versão de 16 bits também, mas a gente vai implementar de 32 bits, que é a mais comum. A gente tem 32 bits por registrador, novamente, a gente tem uma versão de 64 bits por registrador, e nós temos 32 registradores. Parece que aqui o 32 é um número meio cabalístico, né? Tipo, é tudo 32, 32, 32, mas enfim. De fato, é 32 bits por instrução, ou seja, cada instrução do processador vai usar 4 bytes, cada registrador tem 4 bytes e tem 32 registradores, tá? Vale lembrar que um dos registradores, que é o registrador X0, ele é sempre zero. Então ele não realmente armazena dado, ele é simplesmente usado para operações onde você precisa de um número zero, tá? Então, efetivamente, o que você tem registrador de armazenamento aqui, registrador de bits, você só tem 31, na verdade, porque o X0 é sempre zero, ok? Mas ele é acessado como se fosse um registrador qualquer, e qualquer gravação nele é simplesmente ignorada e não tem absolutamente nenhum erro, tá? Então, bom, vamos na nomenclatura, tá? A gente precisa definir alguns nomes aqui, para a gente poder conseguir estabelecer aqui um meio comum aqui, tá? Eu vou usar a nomenclatura que está basicamente na documentação do RISC-5. Então, RS1 é registrador de origem 1, tá? Eu já vou explicar o contexto dessa nomenclatura. RS2 é o registro de origem 2. RD é o registro de destino. E MM é valor imediato. Ou seja, todas as instruções do RISC-5 estão sempre num formato. Instrução, tá? O operador, tipo, o que você está querendo fazer. RD, RS1, RS2, tá? Esse é um formato, então, RD é o registrador onde vai o resultado da instrução. E RS1 e RS2 são os operadores da instrução. A gente também tem a opção RD, RS1 e MM, tá? Para quem não sabe, valor imediato é um valor escrito. Então, vamos supor que você queira adicionar 10 no valor RS1 e colocar o resultado em RD. O IMM vai ser o valor 10, tá? E esse valor 10 é codificado na instrução. Por isso que é chamado de valor imediato. Porque, de imediato, na hora da decodificação da instrução, você já tem esse valor. E um outro formato é instrução RD e MM, tá? Então, por exemplo, se é uma instrução que você quer acertar o valor do registrador RD para um valor específico, você usa o IMM, tá? Esses são os três formatos que você tem de registrador aqui. Então, vamos para as instruções, tá? Então, aqui eu tenho a referência da página 17, tá? Do guia prático do RISC-V. Então, o link está na descrição aí, em português. Ou a página 42 do PDF, tá? Então, a página 17 é a página 17 do livro em si. No PDF, ela é a página 42. Então, a gente vai ter o quê? A gente tem os 32 bits para cada instrução e a gente tem alguns tipos de instrução aqui. A gente tem a instrução do tipo R. A decodificação separa alguns campos aqui. Então, a gente tem o FUNCT 7, o RS2, RS1, FUNCT 3 e RD. Eu já vou explicar o que é FUNCT 7 e FUNCT 3, mas são parâmetros para a operação ocorrer. A gente tem as instruções do tipo I. Então, vocês podem ver que já tem um valor imediato ali de 12 bits, tá? Então, o valor entre colchetes ali, 11, 2.0, significa qual que é o tamanho do IMM. Os IMMs, por padrão, são 32 bits, porque todas as operações são 32 bits. E o que está representado aqui quer dizer que, desses 32 bits, esse pedaço da instrução vai representar os bits de 0 a 11, ou seja, 12 bits ali. A gente tem o RS1, FUNCT 3 e o RD. A gente tem as instruções do tipo S. Então, vocês podem ver que aqui as coisas ficam um pouquinho mais bizarras. A gente tem o IMM 11.2.5, ou seja, a gente tem do bit 5 ao bit 11 do IMM, a gente está codificado nos bits 31 a 25 da instrução. Mas os bits 0 ao bit 4 está encodado nos bits 11 e o bit 7. Então, vocês podem ver que, tipo, a gente tem aqui ainda 12 bits, só que 5 deles está no começo da instrução e o resto está no final da instrução. Então, aqui muda um pouquinho. E repara, não tem registrador de destino aqui. Aqui é RS2, RS1 e FUNCT 3. A gente tem as instruções do tipo P. E aqui ficou mais bizarro ainda, porque a gente tem que no bit 31, a gente tem o bit 12 do IMM. Aí, do bit 30 ao 25, a gente tem do 10 ao 5. E aí, depois a gente tem, de novo, do IMM 4.2.1 e o IMM 11. Então, mano, está tudo bagunçado aqui. Existe uma grande razão para isso, que é a otimização do hardware. Mas o importante é entender que cada bit da instrução pode mapear para um lugar diferente aqui. E a gente também tem o RS2 e o RS1, também não tem o RD aqui. A gente tem as instruções do tipo J, então mais bizarro ainda, porque ele declara o bit 20, depois 10 para 1, depois o 11, depois 19 e 12. E o RD ali do outro lado. A gente tem do tipo U, onde a gente tem apenas a parte superior do IMM declarada, ou seja, se vocês repararem, a gente está do bit 31 ao 12. Então, do 11 para baixo, a gente não consegue uma instrução do tipo U. E um registrador de destino. E esses são os tipos de instrução. Tem um campo aqui que tem todas elas, e eu não falei, que é o opcode. O opcode é o código da operação. É o que define realmente a função que está sendo executada ali no processador. É o que é a operação que está sendo executada. Então, esses daqui são os tipos de instrução do RISC-5, as instruções inteiras. Isso daqui é da base da especificação. Existem outros tipos de instrução, que podem vir por extensões, ou coisa do tipo. A gente não é o escopo desse tutorialzinho aqui. A gente vai simplesmente fazer um processador RISC-5 simples, para a gente conseguir pegar e emular o nosso querido Doom. A gente não precisa de muitas extensões para fazer ele funcionar. Lembra que eu comentei no episódio passado, da LU, que tecnicamente a única coisa que eu preciso fazer é uma soma? Então, o GCC consegue lidar com a falta de multiplicação no hardware, e criar uma função automaticamente para isso, em todo lugar que você declarar A vezes B, ou A dividido por B. Então a gente não precisa disso. Então vamos lá. A gente precisa criar uma estrutura para armazenar valores. E aqui a gente vai começar o nosso código em Golang, para a gente poder efetivamente fazer a nossa moda. Então a gente precisa de uma estrutura, para poder armazenar os valores dos registradores. E a estrutura vai ser mais ou menos assim. A gente vai ter uma estrutura aqui, que a gente deu o nome de RISC-V, e essa estrutura tem dois campos. Tem um PC, Program Counter, de 32 bits, e a gente tem também uma array de valores de 32 bits, chamado registradores. Repara, o registrador número 0, lembra que eu falei? Ele é sempre 0, tá? Todas as gravações nele são ignoradas. Mas só para a gente ficar bonitinho aqui, a gente vai declarar os 32 aqui. Eu particularmente prefiro declarar os 32 aqui, porque facilita, e a única coisa que a gente pode fazer é, todas as operações que tem como RD, registrador de destino, o número 0, a gente simplesmente ignora a gravação dela. É mais fácil a gente fazer esse if, do que a gente fazer um if em todos os lugares que for acessar o registrador 0. E a gente precisa de uma função para processar as instruções. Então aqui a gente vai criar uma função rodar, que ela vai receber um número de 32 bits, que é a nossa instrução, afinal o nosso processador é de 32 bits, e ele vai fazer a mágica aqui. A gente vai implementar essa mágica aqui, para poder conseguir processar essa instrução. E aí a gente tem que ter um acesso à memória. Então vamos relembrar. A gente tem a posição da memória, a entrada e saída de valor, e a operação na memória. O acesso à memória tem que ser feito, tem que ter essas três características. Então a gente tem que receber uma posição de memória, para a gente saber aonde a gente está fazendo a operação. A gente precisa ter uma interface de entrada e saída de dados. Então os dados precisam ou entrar dentro do processador, ou o processador precisa colocar na memória esses dados. E a gente tem a operação da memória, que é a leitura ou escrita. Para isso a gente vai declarar uma interface, que contém os métodos ler e gravar. Então na leitura a gente vai ler um endereço, então a gente vai passar um endereço de 32 bits, que vai retornar um número de 32 bits, porque afinal todas as operações no RISC-V são de 32 bits. E adicionalmente a gente vai retornar um erro. Por exemplo, caso a gente acesse um pedaço de memória não mapeada, que não tem nenhum dispositivo, é interessante que a gente retorne um erro falando um endereço não mapeado, ou caso a gente queira simular alguma exceção no hardware, também é muito interessante de ter esse erro. E a gente tem a nossa função gravar. Para gravar a gente recebe um endereço e um valor. A gente tem um campo a mais chamado máscara. E eu não declarei essa máscara aqui nesse acesso à memória. Por que a gente tem esse campo máscara? Vocês podem ver que ele está retornando o erro também, ou seja, a gravação não tem um retorno, só tem um retorno sucesso ou não. Mas a gente tem um campo máscara de 8 bits aqui. O que é esse campo máscara? Lembramos que as operações são de 32 bits. A gente sempre opera sobre 4 bytes na memória. Então vamos fazer o seguinte. Vamos supor que nós temos essa posição de memória hipotética aqui com esses dados. Nós temos três colunas. A primeira coluna é offset, é o nosso endereço de memória, aonde está. Então aqui a gente está com um range de memória do endereço 60 até o endereço 130 e alguma coisa. A gente tem as colunas do meio, são os valores em hexadecimal nessas posições. E na última coluna a gente tem os valores em ASCII. Ou seja, a gente está interpretando esse conteúdo da memória como se fosse um texto. Qualquer caractere que não seja possível imprimir, que não seja possível representar ele em texto, ele vai ser representado por um ponto. Ou seja, todos esses bytes que são 00, que são bytes nulos, eles estão representados por um ponto só para marcar a posição ali. Então a gente pode ver algumas strings aqui. Task Slab, RISC-5, Minha Senha Super Secreta. Agora, lembra que eu falei que a interface de memória é de 4 bytes? Todas as operações são 4 bytes. Mas vamos supor que eu queira gravar só a parte do RISC-5 aqui. Eu quero trocar aqui. Só que eu quero trocar só a primeira letra, eu não quero trocar tudo. Então, se eu for fazer uma operação na memória, eu vou fazer uma operação sobre 4 bytes. Então eu vou fazer a operação sobre a área destacada. Mas eu quero alterar só a letra R, tá? Eu quero alterar só o começo. Então eu tenho uma instrução chamada StoreByte. Essa função StoreByte, ela vai armazenar apenas 1 byte. Só que como eu falei, todas as operações são de 4 bytes. Então, precisa ter alguma coisa para informar o controlador de memória que eu só estou alterando 1 byte. Nesse caso, eu estou querendo escrever VISC, o que eu estou querendo trocar o R pelo V. Então, a área agora é destacada com o fundo ali. E você consegue identificar que eu estou apenas gravando essa parte. Então, a máscara, o que ela vai determinar? Ela vai determinar qual é o pedaço de memória, qual é o tamanho da minha operação de leitura ou escrita. No caso de leitura, essa parte de máscara é 100% opcional. Porque qualquer função, qualquer instrução que precisa ler, ela pode simplesmente ignorar os bytes adicionais. Mas a gravação pode ser um problema. Porque você nunca sabe o valor que vai ter. Você está querendo só gravar 1 byte, 2 bytes ou 4 bytes ali. Então, você pode sobrescrever um dado que talvez você não queira sobrescrever. Então, se você quiser, você pode também gravar 2 bytes. Então, a função não é um store byte agora. É um store half word. A word é uma palavra. A palavra tem 4 bytes, que é a palavra padrão do RISC 5. Então, se eu quiser trocar VI ali, as duas primeiras letras, eu posso usar o SH para armazenar nessa posição. E eu posso também, se eu quiser gravar os 4 bytes, eu posso colocar o store word. E dessa maneira, eu gravei os 4 posições. Ok? Então, nós temos essas 3 possibilidades aqui. E por isso que a gente tem a máscara. Essa máscara vai determinar o quê? Se ela for 0, ele vai gravar 1 byte. Se ela for 1, ele vai gravar 2 bytes. Se ela for 2, ela vai gravar 4 bytes. Porque são só esses 3 tamanhos que o RISC 5 consegue gravar. Então, vamos lá. Vamos começar o nosso interpretador. Então, a gente tinha essa funçãozinha aqui que a gente criou mais cedo aqui, rodar. Que tem só um comentário escrito mágica aqui. Como é que a gente vai começar a fazer o nosso interpretador? Aqui começa a nossa mágica. Vamos lá. Na página 18, a gente tem algumas instruções. A gente tem uma tabela de instruções ali, que tem o upcode, tem tudo mais e o tipo delas. A gente vai começar implementando algumas instruções que não dependem de acesso à memória, porque elas são mais fáceis de testar. Então, a gente vai testar todas essas instruções aqui. Se vocês repararem, o upcode delas são praticamente o mesmo. A gente só tem dois grupos de upcode aqui. Além disso, ela não tem nenhuma operação de memória. Ou seja, nenhum pedaço dela é usado para armazenar de memória. A gente só tem valores imediatos, a gente só tem registrador de origem 1 e 2 e o registrador de destino. Então, elas são mais fáceis de implementar e testar para a gente começar. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui o trechinho. Se vocês verem, a gente tem dois tipos de instrução aqui. R e I. Se eu voltar aqui, vocês podem ver que do lado direito tem o nome da instrução. A DDI, SLTI, SLTIU, SHORI, ORI, ANDI. Esses são os operadores da instrução. E antes disso, a gente tem I e R. Esse I e R são os tipos de instrução. Isso determina como que a gente vai decodificar essas instruções. Então, vamos separar só o tipo I e R aqui. Isso daqui são as estruturas que a gente precisa decodificar. Como é que a gente quebra as instruções do tipo R? A gente vai começar aqui quebrando as instruções para a gente ter todos esses valores aqui, funct 7, RS1, RS2, RD e funct 3 separados em variáveis para a gente conseguir trabalhar elas de maneira mais fácil. Então, vamos lá. Aqui, a gente vai usar operações bitwise. Para quem não conhece, eu vou dar um resumo de duas operações bitwise que a gente vai fazer a operação. Por que o bitwise? Bitwise é relativos a bit. Porque aqui a gente tem uma variável de 32 bits e a gente quer extrair alguns bits dela. Então, por exemplo, funct 7 é os bits 31 a 25 que a gente precisa extrair. RS2, a gente vai extrair os bits 24 a 20. E para isso, a gente vai ter essencialmente duas operações. A gente vai ter as operações e bitwise, e lógico. Então, aqui eu coloquei uma tabelinha da verdade para a gente saber o que é o resultado de uma operação e entre dois bits. Então, se o bit 1 for feito a operação e com bit 1, é igual a 1. Se for e 1, e 0, é 0. Se for 0, e 1, é 0. Se for 0, e 0, é 0. Então, você pode imaginar, se você não está familiarizado com a operação bitwise, você pode imaginar que a operação e é simplesmente, se a entrada a e a entrada b forem 1, a saída é 1. Se não, ela é 0. E outra operação bitwise que a gente vai usar é a operação de shift. E nas nossas operações de shift, se a gente fizer, se a gente tiver, por exemplo, o número binário 100, como exemplo na nossa variável. Se a gente fizer um shift por 0, a gente vai continuar com o mesmo valor, 100. Se a gente tiver um shift para a direita de 1 bit, a gente vai ter 1 0. Se a gente fizer o shift para a direita de 2 bits, a gente vai ter 1. E se a gente fizer de 3 bits, a gente vai ter 0. O que a gente está fazendo? A gente está empurrando todos os bits para a direita e comendo qualquer bit que passar do nível do bit 0. Então, para a gente extrair o upcode, a gente precisa dos bits 6 a 0. Só que a gente não pode ter nenhum dos outros bits. Ou seja, a gente tem que limpar todos os bits de 31 a 7. Para a gente extrair, por exemplo, o funct 7, a gente tem que limpar todos os bits de 24 a 0, porque eles não são da parte funct 7. E a gente precisa mover os bits de 31 a 25 para a posição 6 a 0. E como é que a gente faz isso? Então vamos lá, limpar todos os bits que não fazem parte do grupo desejado. Então a gente vai fazer a operação E, a operação entre um valor onde todos os bits desejados são 1 e todos os bits que vão ser limpos vão ser 0. Vou dar um exemplo. A gente tem aqui nosso 0xDead, que representa esse número em binário aqui. A gente vai fazer uma operação E com esse número aqui, 0xFF. Se vocês verem, 0xFF tem todos os 8 primeiros bits como 0 e todos os últimos 8 bits como 1. Se a gente fizer a operação E, o que a gente vai ter? A gente vai ter 0, 0, AD. Ou seja, a gente resetou todos os bits, todos os 8 primeiros bits, mas a gente manteve todos os bits da direita. O que a gente fez? Todos os lugares que forem 0 no operador, a gente vai simplesmente setar eles para 0. Os lugares que forem 1, a gente vai preservar. A gente pode fazer o contrário também. A gente pode pegar 0xDead e fazer a operação 0xFF00. Resetar os bits inferiores. E desse jeito a gente consegue tirar todos os bits que não são relevantes para a nossa operação ou para a nossa variável. Além disso, a gente precisa fazer o shift. Então a gente precisa mover o valor N bits para a direita. Então vamos lá, novamente. A gente vai ter aqui o 0xDE00, que foi o valor que a gente resetou agora há pouco. Se a gente quiser mover esses negócios 8 casas para a direita, ou seja, 8 bits para a direita, fazendo um shift right de 8, a gente vai ter 00DE. Ou seja, a gente pegou esse DE e extraiu. E agora a nossa variável, mesmo a nossa variável saindo de 32 bits, a gente tem o valor DE na posição certinha. Então, desse jeito, a gente consegue fazer essas manipulações da maneira que a gente precisar para extrair os valores que a gente precisar. Então nós temos agora um monte de valor que a gente vai ter que pegar e fazer. Eu vou poupar a matemática para vocês para setar os bits. E aqui a gente já tem todas as operações que a gente precisa fazer para extrair todos os valores R. Então o nosso opcode, o opcode já está do lado direito, a gente não tem a operação de shift. Então a gente faz a operação E com 7F para pegar os 8 bits ali do canto. Ao URD, a gente vai ter que fazer uma operação de shift de 7 bits. A fonte 3, 12 bits. A f8, 15 bits. 1F, 15 bits. E a fonte 7, 25 bits. Então vocês podem ver que o shift é o número de bits que está no começo, menos o bit aonde começou a variável. Então vocês podem ver que o funct 7 começou em 25, então a gente tem que fazer o shift de 25 bits para a direita. Além disso, a gente pega e seta FE, que é basicamente a posição do funct 7 com tudo 1. Parece meio confuso? É, é um pouquinho complicado. Mas uma dica, se você quer tentar entender e fazer isso na mão, pega a sua calculadora do sistema operacional, não importa se está no Mac, no Linux ou no Windows, coloca ela no modo programador e seta os bits na mão. Você vai ver que ela consegue exibir tanto o valor em hexadecimal, quanto o binário, quanto em decimal. Então você consegue setar bit por bit, e aí você só precisa setar tudo 1. Se você colocar os valores que eu digitei aqui na tela aqui, você vai ver que bate certinho os bits que você precisa manter. E aí, qual que é o nosso próximo passo? O nosso próximo passo é colocar isso no Golang. A gente precisa colocar isso dentro do Gol. E como é que a gente faz isso? Exatamente dessa maneira. Então, na nossa função rodar, agora a gente vai colocar essas operações que a gente definiu aqui para separar isso em várias variáveis, ok? Então, dessa maneira, a gente consegue, todos os valores, trabalhar eles de uma maneira muito melhor e muito mais fácil. Porque agora, se a gente quiser checar qual é a instrução que a gente está rodando, a gente pode simplesmente dar um if opcode igual a igual ao valor que a gente quer, ou um switch opcode, ou coisa do tipo. Setar um valor de um registrador, a gente pode colocar rv32.registradores, e aí, entre colchetes, rd. E a gente consegue setar exatamente o registrador de destino que foi pedido. Então, isso daqui facilita muito se a gente extrai os valores dessa maneira, porque daí a gente consegue processar a instrução do jeito que a gente precisa. Obviamente, tem muito mais coisa para fazer. Eu não quis deixar esse vídeo muito longo. Provavelmente, ele está longo, tá? Nesse momento, eu estou gravando e eu tenho muito o hábito de falar esse foi um vídeo bem curtinho e, de repente, o vídeo tem 20 minutos, tá? Então, eu estou tentando encurtar o vídeo para não sobrecarregar demais o conteúdo ali. Eu espero que vocês tenham entendido. A ideia é ter um vídeo desse por semana. Eu vou me esforçar. Tipo, eu não consegui. Esse vídeo era para ter sido lançado semana passada. Eu não consegui. Então, eu estou fazendo isso agora para vocês aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que tenha dado para entender. Qualquer dúvida que vocês tiverem, sugestão, comentário, deixa aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like. Se você caiu pela primeira vez nesse canal, já deixa seu sub, cara. Essa série aí vai ser bem massa. A gente vai rodar Doom, tá? Num emulador escrito em Go. Se vocês quiserem, vocês podem usar esses mesmos conceitos para qualquer outra linguagem, tá? Eu estou usando o Go porque é a linguagem que eu tenho familiaridade. Mas esses conceitos todos você consegue usar em absolutamente qualquer linguagem. E é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. E até a próxima.